A bala tá ali Muito boa, Murilo Boa, tem uma Vou subir um pouquinho mais, boa sua Tem uma, vamos Tem duas, boa, capuxa Vamos lá, vamos lá, tem duas, vamos Tem três, boa, Murilo Vamos, mais duas, vamos Isso Boa, foi baixa, boa sua É a boa, Murilo, vamos Vamos na bola aqui É uma pontua Não, vamos Funcionou Seis rolas, três passagens Vamos, vamos, vou ficar na frente, não Boa, boa, sua Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, até a primeira Boa, boa, boa Boa, boa, Murilo Boa, boa, boa Fica na tua frente Boa 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 Vamos lá, Murilo Boa 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 Ô, Glaucio Se eu botar a câmera, filha, anda pra cá Lá pra cá? É, porque aí fica... Não, fica lá, Lucão, fica você lá Aí Agora, agora tá bom Entendeu? Vem pela, bola Vem, você tem uma Vamos, vamos Vem fora, vamos Boa, boa Pra trás, boa, boa Aí é o nome dele Vamo Vem, você Boa bola, tem 2 Vamos lá, Lutrão 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 Boa, 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 boa Vamos lá, Lutrão Vamos lá, Lutrão Vamos, Lutrão Boa, 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 Caminha, Didão. Caminha, Didão. Caminha. Para sem entender, não. Parece que vai ser, já. Eu vou dar uma caminhada e depois eu falo. Boa, Didão. Boa. Fala, Lucão. Fala, Lucão. Fala, Lucão. Fala, Lucão. Fala, Lucão. Fala, Lucão. Boa, boa. Temos uma. Boa, boa. Isso aí. Não tem esse risco. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Tem duas, tem duas. Boa, Lucão. Boa, Lucão. Mais duas. Lucas, mais duas. Vamos, vamos. Quatro, olha atrás, olha atrás. É boa, é boa. Vamos. Boa. Boa, rapaziada. Muito boa, Murilo. Vamos, vamos. Boa, tem uma. Vou subir um pouquinho mais. Boa, sua. Tem uma. Vamos. Tem duas. Boa, capucha. Vamos lá, vamos lá. Tem duas. Vamos, vamos. Tem três. Boa, Murilo. Vamos. Mais duas. Vamos, vamos. Isso. Boa, foi baixa. Boa, sua. É a boa, Murilo. Vamos. Boa, respira. 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 Boa, boa, Murilo. Boa. Boa,桜. Boa. Boa. Boa, meuidade. Boa, minha, boa. Boa, minha. Boa, minha, boa. Boa, minha, boa. Tira ela praileja,矢omo, aí? Boa, minha, boa. Boa, sua, boa. Boa, tem uma, vou subir a bola Boa, boa sua, boa sua Boa, boa sua Boa, boa, tem quatro Vamos, Gabriel Boa, 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 boa Boa, 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 meu Deus Não esquece o jornal do topo aí Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Vamos lá Vamos lá Inspirou, sentou Boa, Diego, boa, Diego Temos uma, temos duas Boa, Diego, boa Isso aí, mantém, mantém Isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Isso Temos duas, temos duas Não contei a segunda, foi feia Boa, 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 boa Três, três Vamos, vamos, vamos Vamos lá, Diego Vamos lá, mais uma, mais uma Mais uma De frente, tirou Vem de frente, vamos Isso aí, tira Vamos, vamos, vamos Bora, vamos Bora, bora Bora, bora Esperança, beleza, legal? Só o canto alto mesmo Já vem aqui no gol Vamos lá, Luton, fica o maior daí Tudo bom Isso, boa, vamos Boa, Luton, bom, temos duas Temos duas Beleza, beleza Vamos, vamos Isso Temos duas, foi baixa Eu vou subir um pouquinho mais Boa, sua Tem duas, tem duas Vem Isso, Luton, tem três Boa, Luton, boa, Luton Quatro, foi atrás Boa, boa, é boa É boa, é boa Vamos, vamos Vem Vem, voca Boa, sua Vamos lá, Luton Vem, voca Vem, voca Boa, boa, Luton 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 Boa, boa, sua Boa, boa, sua Um, três, vamos Quatro, essa é a bola Mais uma, Luton Mais uma, Luton É a boa Respira 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 Boa, boa A água Vai, Luton Boa, Luton Boa, Luton Boa, Luton Tudo bom Boa, Luton Boa, Luton Boa, Luton Boa, tá bom, tá bem atrás, vamos Isso, isso, Gabriel, boa Vamos, vamos, mais duas, mais duas, vamos Boa, 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 boa A boa, a boa, a boa Vamos Vamos, vamos, vamos Boa, bicho Boa, bicho Amor, amor, não é de moda A gente tá bruxando as meninas com a cabra, tá? Amor A gente tem todo dia, né? Futebol, hein? Ai, Murilo Você namorou contra quem? Ah, bicho, isso aí, ó Caetano, é pra você Fala aí, Murilo, você namorou contra quem é ele? Contra quem você namorou? O bichinho desse aqui contra quem? É Puta, que pariu, canta Vamos, vamos Velocidade, vamos Isso, tem uma, boa Corta, corta, cai pra frente, olha atrás, vamos Duas, boa, a bola Vamos, Diego, vamos, Diego Boa, boa, tem três, boa a sua Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vai, tá, boa, boa Vamos, vamos Malabro, hein Deixa eu morrer pra pegar mais pra dentro Eu vou tentar mais pra dentro Não vai enxergar não Vou fazer duas horas de trabalho Mas desse jeito vai cair pra uma hora e cinquenta e cinco anos Tá, a gente está muito rápido Tá, a gente está achando mais pra mim Você tá achando mais pra dentro Tá, o que você nem reclamou? Quem? Tá novio, tá novio agora, trabalho, ele reclamou? Tá, o que você tá achando mais pra dentro Eu já estou achando mais pra dentro Boa, boa, Otávio Boa, temos três Boa, Lucas, mais um Mais um, mais um Manobra, vamos Respira Vou fazer, Otávio? Uma bolinha só Boa, tá bom, mano Boa, boa, boa Vamos, vamos Isso Excelente Vamos, vamos Virou Quatro, mais uma Vamos Acabando, vamos Boa, 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 boa Se segurou, eu atendei Não, tá, o movimento aí eu troquei, né 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 Tem cinco bolas, Gabriel Vamos Boa, tem um, mais um Isso aí, mantém, mantém Mais quatro, perto, vamos Vem Boa, bateu a gala aqui no bolso Vem Boa, tem três, vamos, vamos Virou Quatro, vamos, mais uma Boa, vamos Vamos, vamos Vem Virar Vai, cara É, rapaz Tá travando, ó Não, aqui, fala aqui, ó Não, aqui, não Não, não Tá de boa Não, lá, tá, boa Tá travando aqui Tá travando aqui É, assim, tá, a gente vai virar assim Aí, assim, tem tudo legal, né Vai, Gil, que bom Vamos Isso, vamos, vamos Boa, boa, vamos Uma Vou abrir, vou abrir, vamos Vem 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 Boa É isso aí, vamos Velocidade Vamos, vamos, vamos Dá pra chegar, dá pra chegar Botão, a mão chegou, pô Vamos Vamos Corre, meu senhor Vem 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 Vamos Vem 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 Temos uma Muito Muito Vem Duas Boa 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 Isso Vem Vem Três Vamos Quatro Boa Mais uma Vamos 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 Excelente A gente não vai ser rápido na curva, tem que acelerar, né? A gente não vai ser rápido na curva, tem que acelerar, né? A gente não vai ser rápido na curva, tem que acelerar, né? Isso! A boa aqui! Vai, vai, vai! Boa! Boa, meu cara! Ataque! Boa! Boa! Boa, 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 acelerei Vem, vem, vamos, vamos Isso, boa, 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 boa Vamos, dois, 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 três, 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 três Boa, boa, boa Vamos, vamos Isso, uma lata e uma tapa tem que dar Vamos, vamos Isso, vai pra bola, vai pra bola, vamos Vamos, um, boa, mais uma, mais uma Mais uma, vamos, carrasa Vamos, vamos Vai no cima, vai! Boa bola! Boa bola! Toma as duas! Boa bola! Boa sua! Boa trocada! Boa trocada! Você ganha mais! Vamos! Boa resqueira! Vamos Murilo! Vem! 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 Boa! Vem! Boa! Vamos acelerar! Vamos Murilo! Boa! 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 Vai! Só mais duas! Vamos! Boa Murilo! Boa! Vamos! Vem! Respira! É bom o jogo! Boa! Boa mulher rapaziada!